Fala vagabes aqui, quem fala galera manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Vocês estavam com saudades dessa intro né, eu sei disso Enfim manos, no vídeo de hoje eu vou comentar né, como sempre, alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth vai ser uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS você ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo você não vai se arrepender Enfim manos, pra começar eu quero falar da atualização massiva 16.20 que vai acontecer já nessa próxima semana, na terça ou na quarta-feira tá até o momento a atualização não foi anunciada pela Epic Games mas é quase 100% confirmada que ela vai acontecer já por conta dos desafios vazados a gente vai começar né, quinta semana da temporada na próxima quinta-feira e não foi encontrado nos arquivos ainda os desafios da quinta semana ou seja, vai ter uma atualização né, para colocar desafios aí nos arquivos do jogo então já é praticamente confirmado que a atualização 16.20 vai acontecer na terça ou na quarta-feira então assim né, que a atualização foi anunciada pela Epic Games eu vou comentar com vocês aqui no canal mas já fique ligado né, porque com certeza nessa semana vão ter algumas novidades bem interessantes e vazamentos também né claro, como sempre, eu vou trazer tudo aqui no canal para vocês e nos últimos dias mano, tem um pessoal me mandando um trailer dizendo que é um trailer secreto dessa temporada um trailer que foi descartado pela Epic Games só que ele supostamente né, foi aí postado no YouTube e acabou né, sendo vazado pela comunidade, vou dizer assim e tipo assim né, quando eu dei uma olhada no trailer que eu já vou colocar aqui para vocês eu já vi de cara né, que não é um trailer secreto é uma notícia fake né, como sempre que se espalha rapidamente na comunidade e eu notei que isso começou né, por conta de um YouTuber gringo aí bem famoso não vou citar o nome dele aqui né mas enfim, tem mais de 4 milhões de inscritos aí que acabou postando esse trailer aí no canal comentando que é um trailer secreto como uma pessoa né, muito conhecida, posta um negócio assim claro né, que outras vão acabar né, compartilhando aí esse boato tá ligado, e eu já quero colocar o trailer aqui para vocês darem uma olhada e tirarem as próprias conclusões antes de eu falar o que significa esse trailer enfim, olhem só deu para ver que é um trailer bem rapidinho né tipo então, realmente faria sentido se fosse uma cena de um trailer descartado pela Epic Games já que é uma parada bem curta só que manos, quem jogou a oitava temporada do primeiro capítulo já percebeu de cara né, que não tem relação com essa temporada e sim né, 100% relacionado com a temporada 8 do capítulo 1 tanto é que no final né, mostra ali no fundo da palavra YAR né o mapinha que mostrava né, no trailer oficial da oitava temporada do primeiro capítulo aí então você me fala ah, então quer dizer que essa cena é uma cena tirada do trailer da oitava temporada não, na verdade tem relação com o modo salve o mundo tá eu dei uma pesquisada, como eu não jogo esse modo acabou sendo um pouco difícil encontrar no significado vou dizer assim, desse boato tá ligado então na verdade é um trailer de uma missão né, lançada no salve o mundo lá na oitava temporada do primeiro capítulo e eu não sei porque agora né, a galera começou a compartilhar esse boato que é uma cena tirada do trailer dessa temporada só porque ali mostra né, o barco pirata que tem no mapa dessa temporada tá ligado ou seja, isso faz um certo sentido né, pro boato se espalhar rapidamente mas óbvio né, que eu quero deixar bem claro que isso na verdade é um trailer aí feito pro modo salve o mundo há dois anos atrás não tem nada a ver com essa temporada por isso não caem né, em notícias fakes quando tem uma coisa muito absurda né, compartilhada pela comunidade quase 100% de certeza é fake né por isso eu acho bem importante avisar vocês a respeito dessas paradas aí compartilhadas pela galera né e um assunto que eu acho bem legal discutir com vocês é essa imagem aqui publicada no Reddit que mostra uma sugestão de mudança de loot pool né, do modo casual pro modo competitivo bom, isso aqui já é uma grande polêmica faz um bom tempo na comunidade a galera que joga né, principalmente em modos competitivos comenta né, que deveria ter uma loot pool muito mais simples em comparação com o modo casual e essa imagem é basicamente essa ideia aqui tá ligado e eu dei uma olhada nos comentários a galera gostou bastante por isso eu quero saber as opiniões de vocês também olhem só, modo casual basicamente terão todas as armas disponíveis no momento que a gente conhece aqui na temporada 6 do capítulo 2 com a adição de outros itens antigos dá pra ver que ele colocou ali embaixo além dos itens que a gente já conhece a bomba de fedor, a granada grudante a própria desempuxadora né que é um item muito divertido que a galera pede a volta já faz um bom tempo e o vira-vira e além de claro né, dois veículos antigos o driftboard e também a bola do hamster um detalhe importante é que ele esqueceu de colocar na imagem tanto na playlist casual como competitiva os itens de cura né tipo kit médico e bandagem mas ele comentou que esses dois itens estarão disponíveis nesses dois tipos de modos tá e no modo competitivo a ideia dele é colocar uma loot pool muito mais simples com bem menos itens e os itens clássicos do jogo né por exemplo a M4 aí que todo mundo conhece a pump a SMG sniper de bolt action a SCAR a espingarda tática o rift de assalto de rajada e a pump né da raridade lendária além do mini escudo né manter o escudo de 50 o arpão e somente dois tipos de veículos né os carros comuns e também os barcos e manos eu dei uma olhada nos comentários como eu disse antes a galera gostou né porque muitas pessoas acham que isso será muito bacana né principalmente para um lado competitivo ter essa diminuição de itens tá ligado e a galera acha que também né modos casuais deverão ser muito mais focados com itens divertidos com itens for fun né por exemplo colocar de volta né como mostra na imagem a desempuxadora né que é um item completamente divertido que a galera sei que gosta muito a bola do hamster drift board né veículos também antigos que tinha uma gameplay né completamente diferenciada e que não se encaixavam tanto assim em partidas competitivas então a ideia dele né e a ideia da galera dos comentários também é deixar o modo competitivo né um pouco mais sério né com bem menos itens e itens mais tryhard né vou dizer assim e manos isso eu até acho uma parada bem legal uma ideia bem interessante por isso eu quero saber as opiniões de vocês a respeito dessa possível mudança se você gostaria ou não que a Epic Games fizesse uma grande mudança uma grande diferença da loot pool do casal para o modo competitivo se você acha que isso ia causar bastante confusão ou se você acha que isso ia ser legal enfim deixe nos comentários a sua opinião tá e rapaziada agora mudando de assunto eu quero falar sobre três armas que no futuro podem estar recebendo a variante mítica quem sabe ainda nessa temporada porque olhem só que interessante o Likker Firemonk né acabou encontrando nos arquivos a variante mítica do arco mecânico explosivo do reciclador e também do rifle primal e ele comentou né logo em seguida que tem uma chance dos itens serem descartados pela Epic Games a variante mítica no caso mas quem sabe sim né pode ser lançado no futuro afinal isso já foi encontrado nos arquivos e como dá pra ver ele acabou vazando pra gente também algumas estatísticas aí da variante mítica olhem só o reciclador mítico aumenta apenas o dano né vai para 86 3 a mais de dano que a variante lendária do item o rifle primal mítico dano 38 2 a mais do que a variante lendária e o recoil 2.975 0.175 a menos que a variante lendária e por fim né então o arco mecânico explosivo mítico o dano 98 né 4 a mais do que o lendária e o recoil 4.25 0.25% né 25 na verdade a menos que a variante lendária então fique ligado né se você gosta dos itens quem sabe no futuro ou ainda nessa temporada eles podem estar recebendo a variante mítica né por enquanto claro nada confirmado apenas um vazamento mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha da sugestão né de modificar né deixar bem diferente a loot pool do modo casual né pro modo competitivo pelo que eu notei né o pessoal aprova bastante essa ideia né mudar bastante aí a loot pool desses dois tipos de modos mesmo assim né claro comenta embaixo a sua opinião a respeito disso e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui valeu 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 valeu